e fala galera beleza bem vindo ao nosso canal mais uma vez aqui trazendo um fundo imobiliário é cota a média de 10 reais aí né faixa de 10 um preço bem acessível vamos falar hoje um pouquinho aí do fundo imobiliário btc i11 tá bom é um é um fundo administrado pelo btg banco btg pactual e é um fundo de CRI tá bom bom sou novo também tá nessa área de investimento tem um ano aí que eu comecei a investir setembro de 2023 e tô compartilhando com vocês aí essa minha saga né então vamos direto ao ponto aí para quem tá iniciando né fundo imobiliário para iniciantes né às vezes tem medo lá de comprar um fundo de 90 reais 80 100 reais é normal ok bom vamos lá é esse fundo aqui a variação dele nos últimos 12 meses foi de 6,76 por cento ele variou positivamente né valorizou liquidez diária liquidez diária movimentação né então até 1,42 milhões aí por dia tem a movimentação de compra e venda ok PVP isso aqui já falei para vocês aí que é o preço né é adequado preço preço sobre o valor do patrimônio então é teoricamente falando a grosso modo para vocês entenderem é quando tiver um vírgula zero zero vamos falar assim como se tivesse um real um real seria aqui tá mas não é um real um zero zero é o valor real dele então se tiver aqui um zero zero um vírgula zero zero está pagando o valor real real desse fundo imobiliário se tiver a mais você tá pagando um e mais um pouquinho está pagando acima do valor de mercado dele tá então por exemplo ele vale um real está pagando em dois e três e cinco e quando ele está abaixo significa você tá pagando mais comprando mais barato tá então vamos assim a água é o valor dele é um real mas eu eu tô pagando nele 0,93 centavos tá de uma forma bem grosseira mas para ficar entendível para vocês ok então isso aqui é tá abaixo do preço dele de mercado ok tá comprando com desconto é aqui tá dizendo nos últimos 12 meses os dividendos de UD que ele distribuiu nos últimos 12 meses deu a média de 0,01 ou seja a média de 1% ao mês a cotação dele hoje tá em nove reais e 33 centavos bom puxei aqui para vocês né de nove anos esse é o gráfico do btc i11 vou colocar a cotação padrão vejam que é se vocês pegarem os vídeos que eu fiz aí do gary 11 o vino 11 esse padrão aqui ele vem caindo né é o btc i11 ele é bem estável né pelo menos até o momento que continuia sem amém e aí vejam que na cotação padrão ele fica bem estável aqui teve um real crescimento né não ajustado que essa cotação ajustada cotação ajustada nada mas é do que você tem essa cota né e aí você recebeu seu dividendo no mês desse btc i11 e essa grana que você recebeu do dividendo do mês você foi lá e comprou mais cotas do btc i11 desse fundo imobiliário então por isso que esse gráfico aqui é mais agressivo para cima na cotação ajustada que ele conta também como se você tivesse é recomprado ok o cotas com o valor que ele te pagou aí de dividendos ok bom nos últimos cinco anos você tivesse comprado mil reais de lá em 2019 hoje você teria mil quinhentos setenta e quatro reais ou seja pouco mais aí de 10 por cento ao ano interessante né o valor do patrimonial dele não todo tá quase um bilhão né 998,96 milhões número de cotas 99,52 milhões de cotas é o btg pactual né títulos de valores imobiliários público geral título é o seguimento dele e um fundo de papel já falei para vocês de fundo de papel que é expliquei isso ali lá no vghf11 por exemplo eu emprestei o dinheiro do meu vizinho e esse meu vizinho falou assim ó daqui dois anos eu te pago assinou uma duplicata lá pra mim acho que é isso que fala enfim é e aí eu tô com esse papel aí eu vou no vizinho do outro lado fala assim cara tô precisando dessa grana emprestada mas eu tenho esse papel aqui ó que o outro vizinho que emprestou de minha grana ele falou pra mim que vai pagar daqui dois anos então eu tenho esse papel como garantia então é isso tá bom ele compra fundo é por isso que é fundo de papel tá são é um fundo garantidor no papel né são papéis que você tá comprando aí dívidas bom e aí lógico você vai emprestar o dinheiro emprestado então é um valor é rentável para nós já se foi cinco minutos de de vídeo nos últimos cinco anos ele subiu 55 por cento nos últimos dois 26 no último ano 67 nos últimos três meses caiu 3,72 e no último mês 538 nada além do normal nós estamos vendo todos os fundos imobiliários caindo lógico a selic aumentou de 10 e meio para 10 e 75 muito provável que vai aumentar de novo porque pode ser já tá meio que esperada aí por próximo período o governo americano baixar taxa é pelo menos de 0 25 mais meio ponto percentual que foi o que ele fez no nesse mês aí então é muito provável que ele faça isso tá ele fazendo fazendo isso eu não sei se o governo brasileiro copom aqui vai segurar a selic em 10 e 75 pode ser que eles sobram para 11 né E aí que a galera faz sai do fundo imobiliário e vai lá para o tesouro direto do governo um LCI também entendeu que vai estar pagando é mais e é menos risco enfim ok teoricamente é assim que a galera faz bom os últimos dois meses que eu falei para você os últimos dois meses pagou 12,01 nos últimos seis 595 pagou menos de um por cento nos últimos 3296 pagou menos de um por cento no último mês 097 menos de um por cento quem tava comprado lá no dia 7 do 10 vai receber no dia 14 do 10 que é o meu caso ok beleza dito isto dito isto é olha só no último os dois anos se você tivesse comprado mil reais a dois anos atrás em 2011 hoje você teria 1261 se nós dividirmos esse lucro os 260 em 2 daria 130 reais ou seja é mais de 10 por cento no ano né também interessante tá também interessante bom então aí para você ler e ver a empresa você clica aqui ele vai te aparecer um outro link vai jogar lá para baixo na verdade que tá aqui ó vou até descer não quero que o vídeo fique longo já se inscreve no canal deixe seu like ativo sininho aí você tem aqui aqui tá vendo relatório então um do 10 tá esse último relatório eu abri tem um slide aqui é e aí você vai entender onde tá a grana né então ele fala aqui ó o portfólio do desse fundo a então ele tem indexadores aqui é o gpm é mais 8,09 por cento então tá em três por cento parte do desconglomerado cdi mais dois oitenta e três por cento e três por cento e três por cento e três por cento tá galera então tá bem interessante aí é acima de de sete anos até dois anos 11 por cento média ponderada 4,47 anos ok entre 4 e 7 anos e são empréstimos setor residencial logístico e outros localização região sul nordeste e sudeste do país aí aquele vem falar também na lista dos ativos que eles têm tá então casa shop emergente cold tá ele vai falando aqui as participações em porcentagem tá quantos mil tem é a taxa né as taxas são pca mais mais nove e meio seis né tá bom aí aqui embaixo ele fala outros ativos que ele tem e beleza crie estadual médio a longo prazo mais embaixo ele fala de fundos imobiliários que ele tem também tem também a lista de ativos então ele tem aqui da carteira na parte de fundo é 2,08 está no cn ip 11 depois xp ci 11 2,1 vg ip 11 1,2 hr esse 11 um por cento mc ci 11 também é de papel né 05 por cento meio por cento em vez de hf 11 que nós fizemos esses dias 0,5 por cento investido nele né aqui são milhões ok então cinco milhões lá shopping 11 02 por cento e bty u 11 0,1 por cento aí depois ele tem tesouro selic capital marx e o capital marx e o dd beleza aí tem crie logístico e shopping aí tem mais um crie logístico aqui aquisição tá rentabilidade o índice a rentabilidade de 8,3 por cento rentabilidade aí ele tá vendo aqui tá nos últimos então assim é bem interessante aqui ele fala onde estão né os ativos ó casa shopping tá bom é ele fala aqui onde está tá bom é uma transportadora né lá tá aqui mais um aqui mais uma expressão ribeirão preto então é um fundo bem detalhado bater mil btg shoppings né é extra gpa série 2 extra hiper Então, gente, ele é bem explicativo aqui, todos os seus ativos, ok? Bom, disto isto, bem claro aí, está no valor, então, interessante, porém não é recomendação para ninguém. Eu sempre falo aqui, o vídeo já foi para 12 minutos, não é recomendação de compra, cada um faz a sua autoanálise, tá? Ele está caindo, por que está caindo? Como já disse, a Selic aumentou, subiu, os grandes investidores saem dos fundos imobiliários e vão para a renda fixa, porque está pagando mais lá e eles vão ter um lucro, de repente, maior, para eles acaba sendo mais interessante, beleza? Ok, bom, está barato, eu acredito que os fundos imobiliários vão cair um pouco mais, vou mostrar aqui a minha carteira, tá? Não se espantem, se você não tem coração, não entra na brincadeira, né? Renda variável, é isso mesmo, tanto valoriza quanto desvaloriza, mas você tem que entender que ele está pagando todos os meses, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, essa é a minha carteira hoje, né? Investida em 31 mil e o meu saldo hoje é 30, 200 e pouco, então, está caindo aí 2,63%, hoje como está dividida a minha carteira, então eu tenho renda fixa hoje 19% dela, tá? Quase 20%, em ações 24,91 e fundos imobiliários 55%, tá? Eu acredito que eu vá mudar isso daqui nos próximos meses, né? Estou com os projetos aí, algumas ideias, tá? Mas aí eu vou comentando aqui e trazendo para vocês no canal. Bom, minha variação nas ações, tem aqui as minhas ações, deixa eu puxar a variação e colocar da maior para a menor. Bom, está em 2,62%, hoje onde a maior aplicação minha está em CSMG, né? Que é Copasa, eu tenho 87 quantidades dela, quase 2 mil reais aí no dia de hoje, a variação dela está positiva em 8,83, que é da onde eu comprei, eu paguei 20,45, hoje ela está 22,26, eu estou querendo até comprar mais. Bom, e Itaú, tá? Eu pretendo comprar Itaú, você também, tenho só 31 dela, paguei 33, hoje ela está em 34, estou falando só o primeiro número, tá? Mas 34,88 aí, está subindo 5%, a Vale também, subindo 4,5%, caixa 0,43, todos esses estavam bem altos, né? Aí teve a alteração da Selic, caiu, mas a CSMG estava em 27, chegou a bater 29% de lucro do valor investido, tá? Itaú estava batendo 12, a Vale tinha dado uma recuada, mas estava mais ou menos nessa, estava menos 3, a Vale tinha caído bem, recuperou, chegou a bater 9%, a Caixa chegou a bater também uns 10, né? CPF, CPF E3, que é a energia, estava positiva também, caiu, a Leve, Metal Leve, eu comprei um pouquinho dela, né? R$360, tá caindo, né? Paguei 31,07, ela está 30,21, muito provável que eu vou comprar mais, tá? Que ela pagou nos últimos 12 meses aí, ó, 26% de dividendinho, ela... é, tá bom? O que mais? Tem a Klabin, então daqui, ó, da Leve pra cá, vocês vejam que as minhas implicações são menores, ok? Porque eu estou testando, eu comprei mês passado, então é isso, agora nos fundos imobiliários, olha a pancada, né? Aqui eu tenho o LCI, tá bom? Que só vai vencer em 24, é... mês 4, do ano que vem, 25, tá bom? Então eu investi lá R$5.600, hoje ele já está em R$5.869, tá me dando aí 4,81%, ok? E aí os fundos imobiliários, chora, né? Como todo mundo está aí, ok? Então essa é a variação de hoje, o banco, o fundo imobiliário de infra aí, eu tenho um de infra, 13% negativo, esse aqui é de shopping, né? Eu coloquei aqui os segmentos, ó, R$10,41, o Viz que eu comprei mês passado caiu já 10%, ó, tá? De onde eu comprei. Esse aqui é títulos valores imobiliários, né? Papel caindo 8,8%, o Mal eu também comprei mês passado caindo 8%. O BTC11 que eu falei pra vocês, ó, eu tenho 190 cotas, eu comprei um pouquinho mais aí no começo desse mês, acho que lá pro dia 3, não lembro, acho que eu cheguei a fazer um vídeo. Tá caindo 6%, né? Como eu falei pra vocês, tá muito barato, R$9,33, o meu valor médio lá é R$9,95, tá? Meu valor base. Então, aí vem descendo, Shops XPML11, tá? Comprei também mês passado, TRFX11, SPXS11 caindo 5%, RZAT11 4%, BTLG11 que é logística 3,81%, KNCR11 caiu hoje 0,31, tava meio ponto positivo ontem, deu uma recuada hoje, ok? Neste 1 ano investindo aí, já que nós estamos aqui na carteira, o vídeo já vai pra 17, proventos. Vamos bater em proventos pra vocês verem aqui a brincadeira. Eu recebi já, né, tudo isso aqui, desde o ano, desde setembro, né, que tem que descontar esses R$41,00 aqui do ano que vem já, né? Mas ele tá dando um total aqui de R$1.734,00, então a gente desconta esses R$41,00, vai cair pra R$1.690,00, tá? Em um ano. Então, eu recebi isso de dividendo, deixa eu pôr aqui o recebíveis futuros. Então, ele tá me dando aí que agora em outubro eu vou receber por hora R$101,80, tá bom? Então, esses aqui, ó, que é em novembro, são de ações que eu tenho que vão me pagar, né, em novembro e dezembro. Esses aqui também são de ações, tá? Que já tá pré-definido que eu vou receber no ano que vem, ok? Ó, que legal, 2025. Então, ó, como eu falei pra vocês, ó, eu tava comprado dia 30, ó, o BT-611 tava comprado dia 7, vou receber R$17,00 dele nesse mês aí. Ah, então até aqui, ó, 7 do 10 também, o SPX-S11, R$24,00, R$20,00, R$19,00. Então, é isso, ok? São meus rendimentos aí no último recebidos, ó, no último mês, recebidos R$125,00, né? Porque tem não só dos fundos imobiliários, mas também das ações, eu tinha começado a comprar ações em janeiro desse ano. Mostrar rápido pra vocês, já que nós estamos aqui, 20 minutos de vídeo, tem também aqui uma carteira da economia, tá? Quem acompanha o canal aí sabe dessa carteira, mas só pra mostrar pra vocês, ó. O fundo imobiliário tá caindo 6,9%, tem a criptomoeda, né, que eu, como eu falei pra vocês aí, aqui eu tinha recebido R$400,00 de lucro que eu tinha feito numa cripto e comprei essa One Harmony, né? Não é recomendação, ela tá caindo de onde eu comprei, tá caindo quase 20%. E no mês passado, ao invés de comprar fundo imobiliário, eu comprei essa criptomoeda TRX, que é da Tron, tá? Eu comprei R$140,00 e ela tá valorizando aí quase 6%, tá bom? De quando eu comprei no mês passado, o mês aí. Não é recomendação, ok? Galera, é isso. Fica aqui esse registro, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Fala aí nos comentários se você tem o BTC11, gosta, acha que vale a pena, não. Forte abraço, valeu!